Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pares, ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pares, não pares, ele está vendo, colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar, pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, a noite já passou, a tua hora chegou, pegue sua rede e volte para o mar, eu vou te esperar no mar. Não é hora de parar, Deus contemplou teu caminhar, eu sei é difícil prosseguir, Quando tudo lhe faltar, este cenário vai mudar, a tua hora chegará, a tua hora chegará, Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus abençoe, galera. 47cm E aí